Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, é o seguinte, temos aqui as skins da NFL e é como eu falei mesmo, a gente vai comprar uma das quatro variantes masculinas ou uma das quatro variantes femininas e a gente vai poder escolher o time, no caso, muda só a cor da camiseta e o número, similar como foi na Copa do Mundo. A gente tem quatro variantes masculinas, ó. A primeira delas é essa daí, a segunda é essa daqui. Parece que não mudou muita coisa entre as duas, mas dá pra ver que mudou o personagem, ó. Olha, peça bem atenção no rosto. Tem uma leve diferença. Tem essa daqui, que é do índio ali, e tem essa daqui. Beleza, são as quatro masculinas. Femininas a gente tem essa daqui, essa daqui, essa e essa. Aí aqui tem mais algumas fotos de alguns dos times, tá? Que a gente foi, que eu fui juntando lá no Twitter, ó. Dá pra ter uma noção de como as skins vão ser dentro do jogo, ó. Todas elas são épicas, tá, pessoal? Então, prepara o dinheiro aí. Elas vêm, elas vêm não, né? Você tem que comprar essa asa delta aí. Eu achei ela bem bonita, e eu acho que ela vai custar em torno de 800, tá? Tem essa picareta, achei genial, mas ela parece ser muito grande. Tem essa picareta, essa aqui também parece ser muito grande. E tem essa picareta. Essa picareta eu acho que eu achei mais bonita das três. A gente tem essa skin Juiz, e tem a versão feminina dela também. Agora, pessoal, eu vou estar mostrando a skin... A skin não, a picareta da skin da semana 7. Que é essa picareta aí. A gente vai ter ali as missões da skin, e as missões vão garantir uma picareta também. E agora, pessoal, tá rolando um conceito de skin lá no Reddit, de mais uma homenagem ao Kevin, o Cubo. Essa skin, se a Epic algum dia fizer, eu acho que vai ser a skin mais bonita que a gente tem no jogo. Mistura o Cubo, todo o evento ali, junto com a borboleta. Eu vou chamar a Jessica pra dar uma olhada, que ela ainda não viu. Ela vai ver aqui, vai ter a mesma reação que eu tenho certeza que vocês vão ter. Então, amor, olha a skin. Isso é o conceito, tá, pessoal? Bonita? Muito bonita, né? Encarnação do Kevin. Cara, olha essa skin, que coisa maravilhosa. E no fundo, se isso acontecesse, o Kevin seria, como eu falei, uma Kevin. É, seria uma Kevin. A Jessica, desde o primeiro dia, ela falou que seria a Cuba. Quem tava nas lives no YouTube lá, quando o Cubo surgiu, né? A Cuba, a Jessica ficava falando, é fêmea, é fêmea, é mulher, é mulher. E aí, se isso se tornasse realidade, né? Essa skin, aí a Jessica estaria certa desde o começo. E pessoal, seguinte, isso daí é um conceito que eu só coloquei de bônus aqui no vídeo, tá? A gente tem dois emotes vazados aqui. Os dois têm relação com o futebol americano, tá? Então, vamos lá, mostrar quais são. Lembrando que, nesses emotes vai ter um spoiler da skin da semana 7, tá? Se você ainda não viu a skin no meu vídeo anterior, se você não quer ver a skin, corta o vídeo por aqui, tá? Porque o emote tá sendo feito pela nova skin. Então, vamos lá. Ó, pessoal, essa daí é a skin da semana 7, em corpo inteiro. Muito, muito, muito bonita. Eu gostei bastante dela. Foi completamente inesperado. Ela vai fazer o primeiro emote, que é ali do touchdown, que eu achei o mais divertido. E aí, depois, é o símbolo que os juízes de futebol americano fazem quando alguma coisa, tipo, não aconteceu, não foi. Não aconteceu. Esse daí é basiquinho. Eu gostei muito do touchdown, com certeza eu vou comprar aquele emote. Então, é isso aí. A gente teve pouco vazamento dessa vez. Foi mais os skins da... Tudo envolvendo o futebol americano, né? Dos juízes e a dos jogadores. Não teve nenhuma fora daquela. E os emotes também, tudo envolvendo o futebol americano. Então, semana que vem a gente pode esperar ali, sim, um update grande. Provavelmente a versão 6.3 do jogo, aí, sim, com mais skins e mais emotes e mais um monte de coisa, beleza? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e... Valeu.